Prepare-se para uma reviravolta tecnológica. Era uma vez quando os especialistas duvidavam que computadores e a internet decolassem. Mas agora, olhe para onde estamos. A tecnologia continua a evoluir em um ritmo alucinante, tornando-o cada vez mais desafiador acompanhar. No entanto, é evidente que algumas formas de tecnologia impactarão nossas vidas de maneira extraordinária. De impressoras 3D, a carne sintética, aqui estão 12 inovações tecnológicas que estão prestes a transformar completamente o nosso mundo. Esteja pronto para o futuro! No número 12, a tecnologia da impressão 3D. Essa incrível forma de imprimir objetos tridimensionais a partir de arquivos digitais existe há alguns anos, mas avançou muito além das pequenas figuras de ação e brinquedos. Agora, somos capazes de criar coisas espetaculares, como casas reais, partes de carrocerias e até mesmo os protetores auriculares das máscaras. A melhor parte é que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento pode se envolver na impressão 3D. Tudo o que você precisa fazer é criar um design digital em um programa de modelagem 3D ou utilizar um design já existente. Depois, basta importá-lo para o software de impressão 3D, salvá-lo em um pendrive e inserí-lo na sua impressora. Em seguida, deixe a mágica acontecer. Diversas indústrias já estão aproveitando essa tecnologia empolgante. Setores como aeroespacial, automotivo, médico e educacional estão explorando os benefícios da impressão 3D. O futuro está aqui, e a impressão 3D está revolucionando a forma como criamos e fabricamos. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. No número 11, Neuronews Artificiais em Chips de Silício. Os neuronews em nossos corpos desempenham um papel crucial, transmitindo informações para células nervosas, células glandulares e músculos. No entanto, quando esses neuronews estão danificados ou não funcionam corretamente, nosso corpo pode ser impedido de realizar tarefas naturais. Por exemplo, alguém com uma lesão na medula espinhal pode perder a capacidade de andar. Mas a tecnologia está prestes a mudar esse cenário. Pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, desenvolveram chips de silício de baixa potência que imitam a atividade elétrica dos neuronews do nosso corpo. Esses chips têm o potencial de funcionar como neuronews em implantes médicos, tratando doenças crônicas como insuficiência cardíaca e doenças neurodegenerativas. Os pesquisadores têm se dedicado a essa tecnologia há anos e estão entusiasmados com as possibilidades de substituir neuronews danificados. Embora os sistemas biológicos sejam complexos e imprevisíveis, a replicação desses sistemas em chips de silício pode ser uma questão de tempo. Imagine um futuro próximo em que pessoas com lesões graves na coluna possam receber um chip de silício para ajudá-las a caminhar novamente. A tecnologia é verdadeiramente incrível e promete transformar a vida das pessoas. Prepare-se para testemunhar avanços surpreendentes. No número 10, o concreto vivo. O concreto sempre foi uma invenção fantástica, sendo resistente, fácil de aplicar e amplamente utilizado na construção de habitações. No entanto, sabemos que ele não é perfeito, podendo rachar e colapsar mesmo com reforços. A água também pode infiltrar-se pelas rachaduras e causar a corrosão desses reforços. Mas o professor Ang Junkers, da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, pode ter encontrado a solução, o bioconcreto. Trata-se de um concreto que tem a capacidade de se curar com a ajuda de bactérias. O bioconcreto é misturado como qualquer outro concreto convencional, mas contém um agente de cura que permanece nativo durante a mistura. Quando o concreto começa a rachar e entra água, esse agente de cura se dissolve e se torna ativo, iniciando o processo de cicatrização. Foram necessários três anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar a essa incrível tecnologia. A equipe precisou encontrar bactérias capazes de sobreviver em um ambiente tão hostil quanto o concreto. Além disso, essas bactérias precisavam ser capazes de sobreviver por longos períodos, até que fossem ativadas para iniciar o processo de cura. Para isso, foram utilizados bacilos que prosperam em condições alcalinas e possuem esporos capazes de sobreviver por décadas, mesmo sem oxigênio ou alimento. Imagine não ter mais que se preocupar com calçadas rachadas em frente à sua casa. O bioconcreto promete ser a resposta para esse problema, oferecendo uma solução inovadora e duradoura. Prepare-se para uma nova era na construção civil, onde o concreto vivo será a escolha número 1. No número 9, a viagem de trem em tubos a vácuo. Em um mundo com carros, motos e caminhões, os trens podem parecer uma forma um tanto obsoleta de viajar. No entanto, eles têm nos servido bem no passado e continuarão a nos servir no futuro, especialmente com a introdução de tecnologias inovadoras que os tornam ainda melhores. Elon Musk, em 2013, apresentou a ideia revolucionária do Hyperloop Alpha, um sistema de transporte baseado em tubos de vácuo. Ele acreditava que isso poderia ser a solução para cidades com alto tráfego, com distâncias de até 900 quilômetros. Nesse sistema, cápsulas separadas ou carros de passageiros poderiam se mover através de tubos quase sem ar, criando um quase vácuo. Um ventilador dianteiro nas cápsulas evitaria o acúmulo de pressão, enquanto rolamentos de ar permitiriam movimento a velocidades de até 700 quilômetros por hora. Além disso, as baterias integradas poderiam ser recarregadas durante a viagem com a energia solar captada por painéis embutidos. Imagine como isso poderia mudar nossas vidas. Seria possível viver e trabalhar em cidades a 900 quilômetros de distância, levando apenas uma hora para chegar ao trabalho e voltar para casa todos os dias. Essa inovação transformadora abriria um novo mundo de possibilidades e conectividade sem precedentes. Prepare-se para a era dos trens de tubo a vácuo e para uma experiência de viagem completamente revolucionária. Sobre a distância e velocidade específicas de um sistema de trem a vácuo, pois o desenvolvimento dessa tecnologia ainda está em andamento e não há uma implementação comercial amplamente estabelecida. No número 8, Carros elétricos e autoreparáveis. Agora, a maioria de nós está familiarizada com os carros autônomos. Embora ainda não sejam muito comuns, eles estão se tornando cada vez mais presentes. No entanto, outra tecnologia emergente são os carros autônomos que também possuem a capacidade de se autorreparar. Você provavelmente está pensando que os carros já são capazes de diagnosticar seus próprios problemas há anos. Eles acendem luzes no painel e nós os levamos a um mecânico para consertá-los. Além disso, podemos conectar sensores para identificar outros problemas que nossos veículos possam ter, tornando os especialistas mais eficientes. No entanto, os especialistas acreditam que, no futuro, os mesmos carros que podem dirigir sozinhos também serão capazes de se consertar. Esses carros autônomos do futuro serão capazes de diagnosticar todas as falhas e problemas possíveis. Eles poderão até prever problemas futuros com base no desgaste esperado das peças. Como resultado, esses carros poderão utilizar dados coletados pelos mecânicos. Por exemplo, se for determinado que você precisará substituir a bomba de combustível após 10.000 quilômetros, você poderá tomar medidas preventivas para evitar ficar parado na beira da estrada. Imagine um futuro em que os carros autônomos sejam verdadeiramente autossuficientes, capazes de cuidar de suas próprias necessidades de manutenção. Essa tecnologia promete trazer maior eficiência e tranquilidade para os motoristas. Prepare-se para uma nova era de automóveis autônomos e autoreparáveis, onde as viagens serão mais seguras e convenientes do que nunca. No número 7, a agricultura inteligente. A indústria agrícola está enfrentando uma pressão significativa, pois estima-se que até 2050 a população mundial deva chegar a 9,6 bilhões de pessoas. Alimentar essa quantidade de pessoas é um desafio enorme. Felizmente, a tecnologia da Internet das Coisas, IOT, pode desempenhar um papel fundamental no aumento da produção de alimentos em pelo menos 70%. Os agricultores podem usar dados e análises para otimizar sua produção alimentar. Por exemplo, tratores equipados com sensores podem determinar a quantidade ideal de umidade do solo e luz solar que as plantas precisam para crescer. Além disso, os agricultores têm acesso a tecnologias como escaneamento do solo, GPS, gestão automática de dados, sistemas de irrigação e muito mais. Essas tecnologias permitem um controle mais preciso e eficiente das operações agrícolas, com um potencial de produção maior. As tecnologias IOT também permitem que os produtores de alimentos reduzam o desperdício, melhorem o manejo e o bem-estar animal, e prevejam padrões climáticos de forma mais inteligente. A agricultura inteligente beneficia não apenas a produção de alimentos, mas também a aquicultura, o gerenciamento de frotas, a gestão florestal e até mesmo o monitoramento de armazenamento. Organizações e empresas também estão adotando essa abordagem para levar nossa produção de alimentos a um nível superior. Por exemplo, iniciativas como o Grande Verde estão estabelecendo jardins em escolas carentes, enquanto a Raízes Quadradas está ensinando jovens agricultores sobre o cultivo com o uso de iluminação LED em contêineres. Prepare-se para uma agricultura mais eficiente, sustentável e produtiva. Com a agricultura inteligente, estamos no caminho certo para enfrentar os desafios alimentares do futuro e garantir um suprimento adequado para a crescente população global. No número 6, produção de carne. A maioria de nós se encaixa em uma das três categorias, carnívoros apaixonados, vegetarianos ou veganos. No entanto, todos concordamos que a produção de carne tem um impacto significativo no planeta. A criação de gado ocupa cerca de 30% das terras livres de gelo do mundo e contribui com cerca de 10% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. Além disso, a expansão das áreas de pastagem leva à redução das florestas. É aí que entra a carne falsa, uma solução que nos permitiria desfrutar do delicioso sabor e textura da carne, sem um impacto ambiental negativo. Atualmente, existem muitos produtos à base de plantas disponíveis que se assemelham e têm o gosto de carne. Mas a inovação vai além disso. Em 2013, o Dr. Mark Post, da Universidade de Maestricht, criou o primeiro hambúrguer cultivado em laboratório. Esse hambúrguer tinha aparência, textura e até sangrava como um hambúrguer de carne, mas não continha carne animal. Além disso, empresas como Impossible Foods e Memphis Meates têm avançado na produção de carne à base de plantas que inclui o uso de M, uma substância encontrada na carne, e até mesmo o desenvolvimento de almondegas cultivadas em laboratório. O futuro sem carne está se tornando uma realidade promissora. Com a evolução dessas alternativas de carne falsa, podemos ter uma alimentação saborosa e satisfatória, enquanto reduzimos significativamente o impacto ambiental da indústria da carne. O futuro está brilhante para uma abordagem mais sustentável e consciente em relação à nossa alimentação. No número 5, os exoesqueletos para trabalhadores. Embora a tecnologia tenha avançado muito e tenha sido capaz de automatizar muitos processos, ainda existem diversas indústrias que dependem do trabalho humano. No entanto, ao longo do tempo, esses trabalhos podem causar um desgaste físico significativo em nossos corpos. É aí que os exoesqueletos, mais especificamente o exoveste ou evo, entram em cena. O evo é um exoesqueleto para a parte superior do corpo que reduz a fadiga e aumenta a produtividade. Trata-se de uma tecnologia vestível que pode ajudar a eliminar lesões nos ombros, costas e pescoço. Além disso, o evo é leve, durável e faz você se sentir como um verdadeiro homem de ferro quando o utiliza. Ele fornece força extra e resistência, protegendo-o contra lesões. Ao vestir o evo, você percebe que o arnei se ajusta de forma segura ao redor dos seus membros superiores. Ele tem pontos de contato mínimos, grandes aberturas para os braços e uma ampla amplitude de movimento nas articulações, ao mesmo tempo em que dá suporte aos músculos. Tanto trabalhadores de armazém quanto trabalhadores da construção podem se beneficiar com esse exoesqueleto. Vale ressaltar que o evo não é o primeiro produto desse tipo a chegar ao mercado. Anteriormente, tivemos o U, um exoesqueleto movido à energia hidráulica que permitia que soldados transportassem cargas pesadas a longas distâncias. Ele era capaz de atingir velocidades de até 10 km por hora. Com os exoesqueletos para trabalhadores, estamos abrindo caminho para um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo. Essa tecnologia está revolucionando a forma como realizamos tarefas físicas, fornecendo suporte e proteção aos trabalhadores. Prepare-se para uma nova era de trabalho com o auxílio dos exoesqueletos. No número 4, Fazenda Flutuante. Quanto mais cedo encontrarmos uma solução, melhor estaremos preparados. Nesse contexto, as fazendas flutuantes podem ser uma resposta promissora. Enquanto temos uma quantidade limitada de terra utilizável, dois terços do nosso planeta são compostos por água, e podemos aproveitá-la de forma produtiva. A Universidade de Sussex desenvolveu um projeto inovador de fazenda flutuante, idealizado pela graduanda Leela Clark. O protótipo consiste em pequenas vagens que flutuam na água, incluindo o oceano, e possuem um sistema de autoirrigação. Essas vagens são projetadas com cúpulas transparentes e utilizam um processo natural de dessalinização, permitindo que as plantas tenham acesso à água potável. Através da retenção de vapor d'água e da condensação, as plantas recebem a quantidade necessária de água fresca diariamente, enquanto a água salgada permanece abaixo da vagem. Leela Clark demonstrou a viabilidade dessas vagens de plantas ao cultivar espinafre e acelga com sucesso. Agora, ela está em busca de financiamento comercial para expandir suas cúpulas e cultivar ainda mais variedades de plantas. Com as fazendas flutuantes, temos a oportunidade de aproveitar os recursos hídricos de forma sustentável e aumentar a produção de alimentos. Essa abordagem inovadora pode ajudar a suprir a demanda alimentar crescente, enquanto utiliza eficientemente os recursos disponíveis. Estamos no caminho certo para uma agricultura mais resiliente e adaptável aos desafios futuros. No tópico de hoje. No número 3, os pólis de hibernação humana. Enquanto continuamos a avançar em nossa compreensão do nosso próprio planeta, agora estamos voltando nossa atenção para além da Terra. Com missões em Marte em andamento e o desejo de explorar outros planetas e estrelas, surgem desafios complexos. Viajar para esses destinos pode levar milhares de anos, o que nos leva a considerar opções inovadoras. Uma tecnologia emergente com potencial futuro são os pólis de hibernação humana. Até agora, temos explorado diferentes abordagens médicas para a hibernação humana. A terapia de hipotermia tem sido utilizada para diminuir a temperatura do corpo, aumentando as chances de sobrevivência em casos de derrames e ataques cardíacos. No entanto, há uma linha tênue entre hibernação e morte nesse contexto. O uso de refrigeradores de gelo e solução salina fria pode induzir um estado inconsciente por até duas semanas, conhecido como torpor. Empresas espaciais já estão discutindo a aplicação da terapia de hipotermia em voos espaciais de longa duração. Em um relatório para a NASA, especialistas abordaram a possibilidade de utilizar a hibernação humana durante as missões de seis a nove meses até Marte. A hibernação poderia permitir que a tripulação utilize menos recursos durante o período em que o metabolismo estaria em um ritmo mais baixo. O futuro dessa tecnologia ainda é incerto, mas as possibilidades são emocionantes. Através dos pólis de hibernação humana, podemos imaginar uma nova era de exploração espacial, superando os desafios do tempo e das longas distâncias. Enquanto continuamos a avançar nas pesquisas, é empolgante pensar em como essa tecnologia pode nos levar a destinos distantes em nosso universo. A fronteira do espaço está pronta para ser explorada, e os pólis de hibernação humana podem ser a chave para alcançá-la. No número 2, a tecnologia Li-FI, baseada em comunicação por luz. Esqueça a internet rápida que você conhece, pois o Li-FI promete elevar a velocidade e a confiabilidade para um nível jamais visto. Não se trata de substituir o Wi-Fi, o 4G ou o LTE, mas sim de trabalhar em conjunto com eles para garantir uma experiência de transmissão em jogos online sem interrupções frustrantes. O Li-FI será uma verdadeira salvação para locais com problemas de conectividade, como hospitais e cabines de aeronaves, que geralmente não possuem suporte Wi-Fi. Além disso, você poderá desfrutar de uma rede mais estável, taxas de dados mais altas e maior segurança. E tem mais, o Li-FI pode ser até 10 vezes mais barato que o Wi-Fi, tornando-o ainda mais acessível para todos. Embora nem todos compreendam totalmente o funcionamento mágico por trás do Li-FI, podemos simplificar para você. Essa tecnologia utiliza um detector de foto para receber sinais de luz, e em seguida, converte esses dados em conteúdo transmitível por meio de um processador. Em resumo, o Li-FI aproveita a luz para transmitir dados de forma eficiente e rápida. À medida que o Li-FI se torna cada vez mais comum no futuro, prepare-se para uma experiência de internet revolucionária. Com velocidades impressionantes e uma conexão estável, você poderá desfrutar de todo o conteúdo que desejar, sem buffering ou interrupções irritantes. O futuro da comunicação está iluminado pelo Li-FI, uma tecnologia inovadora que promete mudar a forma como nos conectamos para sempre. Em primeiro lugar, inteligência artificial. A chegada da inteligência artificial, inteligência artificial, era inevitável. Todos sabíamos que estava a caminho. Especialistas afirmam que a inteligência artificial será uma das mais impactantes criações da história da humanidade. De fato, nos próximos anos, acredita-se que a inteligência artificial trará melhorias significativas para a vida das pessoas. Com base no que temos presenciado até agora, estou me preparando da melhor forma possível para o futuro. Há todos os indícios de que os computadores se tornarão mais inteligentes do que nós, assumindo tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos, como tomada de decisões, aprendizado e raciocínio. A inteligência artificial será capaz de reconhecer padrões, realizar análises sofisticadas e até mesmo fazer traduções em tempo real. Isso terá um impacto significativo em nossas casas, fazendas e negócios, economizando tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que torna nossas vidas mais convenientes. Certamente, há um custo associado a essa autonomia e alguns de nossos trabalhos podem ser substituídos. No entanto, precisamos aceitar o bom junto com o ruim. É crucial estabelecer regras para o uso responsável da inteligência artificial, garantindo que seja utilizada para o bem comum e que os avanços nessa área expandam nossas capacidades humanas, em vez de prejudicá-las. É surpreendente pensar que, em apenas uma década, passamos de conexões discadas à internet para controlar nossos fornos através de smartphones. É fascinante o que as mentes inventivas estão criando. E você, aproveitaria alguma dessas tecnologias inovadoras? Confira outras novidades incríveis na tela. Até a próxima!